Olá, empreendedores e empreendedoras, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Rafaela, eu sou contadora e consultora de MEIs e Pequenos Negócios e hoje o vídeo vai ser diferente, que nós vamos fazer um vídeo prático. Eu vou te mostrar e vou tirar todas as suas dúvidas sobre como você vai assinar os seus documentos com o seu certificado digital. Se você não sabe o que é certificado digital, clica nesse vídeo aqui para entender o que é esse arquivo que você provavelmente vai precisar. Se você já possui certificado digital e precisou assinar algum documento, mas não conseguiu, fique tranquilo porque eu vou te ensinar de uma forma muito fácil como você vai assinar os seus documentos com o seu certificado digital. Esse procedimento que nós fizemos aqui pode ser feito tanto com o certificado A1 quanto com o certificado A3. Se você não sabe qual que é o modelo do seu certificado, não deixe de assistir o vídeo que eu te indiquei no comecinho da explicação. Pessoal, o primeiro passo para você conseguir assinar o seu documento é você ter o certificado digital corretamente instalado no seu computador. Cada tipo de certificado possui um processo de instalação específico. Por isso, é necessário que você entre em contato com a sua certificadora ou então no site onde você baixou o certificado para você verificar como é feita a instalação. Se o certificado não estiver instalado corretamente, principalmente o modelo A3, que ele precisa de alguns programas específicos para o seu computador reconhecer o certificado, não tem como fazer a assinatura, porque o leitor de PDF do seu computador não vai localizar o certificado na máquina. Por isso, primeiramente, verifique se o certificado está funcionando. Se você quer fazer um teste para saber se o certificado está corretamente instalado na sua máquina, você pode fazer o seguinte comando. Venha no menu iniciar no seu computador e digite opções da internet. Você pode clicar nesse primeiro link aqui e vai te dar essa caixa de comandos. Nessa caixa de comandos, você clica em conteúdo e clica aqui em certificados. Aqui ele vai te passar todos os certificados que estão instalados na sua máquina. E também você consegue verificar a data de vencimento desse certificado. Então, é só você vir aqui, conferir a lista e ver se o certificado foi reconhecido. Após fazer esse teste inicial, você vai abrir o seu arquivo que você quer fazer a assinatura. Nesse passo a passo, nós vamos aprender a assinar documentos em PDF. Então, eu vou utilizar aqui com vocês um PDF de exemplo, que inclusive é um e-book que está disponível aqui no canal para baixar. Eu vou fazer esse processo no leitor de PDF Adobe, que é o mais comum que nós utilizamos por aí. Nesse leitor de PDF, para você fazer a assinatura com o certificado, muitas pessoas vêm nessa parte aqui de assinar documento digitando senha ou uma assinatura. Aqui é para você assinar manualmente. Você pega o mouse e faz o desenho ali da sua assinatura ou algo assim. Nesse caso, não fica tão bom, porque não tem a mesma validade do certificado digital. Está gostando desse vídeo? Saiba que aqui no canal você encontra vários conteúdos práticos como este e também assuntos como empreendedorismo, gestão e contabilidade. Por isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago por aqui. Então, para você assinar com o certificado, você vem aqui em ferramentas e aqui vai aparecer certificados. Assina ou certifique documento digitalmente e valida a autenticidade. Então, você clica aqui e ele vai te dar três opções. Assinar digitalmente, marcador de hora e validar as assinaturas. Aqui você precisa ir na página onde você quer assinar o documento. Então, vamos procurar aqui, vamos supor que eu quero assinar a última página. Aqui, eu quero pôr minha assinatura nessa página. Então, como que eu vou fazer para assinar? Eu venho aqui, assinar digitalmente. Ele vai dar um aviso, ele vai falar assim, com o mouse, você vai clicar e arrastar para desenhar a área onde você quer que apareça a sua assinatura. Quando terminar de arrastar, vai passar para a próxima etapa do processo. Então, eu vou escolher a área dessa folha que eu quero que apareça a minha assinatura. Pode ser no cabeçalho, pode ser no meio, no rodapé, fica a seu critério. Mas eu vou querer assinar aqui. Então, eu vou clicar com o mouse e arrastar um quadradinho. Aqui, soltei. Eu clico e solto. Agora, ele vai te dar uma lista de todos os certificados que estão instalados na sua máquina. Se você tiver mais de um certificado, você precisa procurar qual que você quer assinar esse documento. Então, eu vou escolher o meu certificado aqui. Vou marcar na bolinha. Tem que clicar na bolinha. Vai ficar azul. E vou continuar. Aqui, ele vai me mostrar como que vai ficar a minha assinatura. Ela vai ficar desse jeito no documento. Eu posso mudar aqui, se eu quiser. Eu posso criar uma nova assinatura. Aí, aqui, ele me dá algumas opções. Por exemplo, eu posso assinar esse documento e bloquear ele para ninguém mais conseguir mexer depois que eu assinar. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero só assinar. Então, eu venho aqui e clico em assinar. O que vai acontecer? Agora que eu assinei o documento, ele vai gerar um novo arquivo. Esse arquivo vai ter a assinatura digital. O arquivo antigo continua do jeito que ele estava e vai gerar um novo. Se eu quiser assinar em várias páginas, eu tenho que fazer esse processo todo novamente, uma por uma, e ir salvando. Então, aqui, ele está me perguntando onde que eu quero salvar esse arquivo. Eu vou salvar na área de trabalho. Ele já estava salvo lá. Eu vou sobrescrever esse arquivo porque não tem problema para mim substituir o arquivo antigo. E aí, eu espero um pouquinho. Ele vai falar que é a primeira vez que eu estou usando esse certificado. Eu clico aqui em próximo. Próximo e vou até o final. Pronto. Agora que eu assinei o documento, se eu clicar nele, vai falar que essa assinatura é desconhecida. Porque é a primeira vez que eu estou usando esse certificado e ele não reconheceu esse certificado que eu estou usando. Como que eu faço para deixar essa assinatura válida? Eu clico aqui em propriedades de assinatura. Aqui ele vai dar os dados da assinatura. Eu venho aqui, mostrar certificado do assinante. Ele vai mostrar os dados do meu certificado. E aí, eu venho aqui em confiança. E venho aqui, adicionar certificados confiáveis. E eu clico em ok. Depois eu clico aqui, documento certificados. Ok. Pronto. Agora eu fecho aqui. E clico em validar assinatura. Pronto. Agora, o meu leitor de PDF reconheceu que essa assinatura é válida. Então, eu fecho. Fecho aqui novamente. E se eu clicar nesse certificado de novo, vai aparecer que a assinatura está válida. Então, se você precisar assinar outra página do documento, você clica aqui na página onde você quer assinar e refaz todo esse processo. Agora você já sabe assinar um documento com o seu certificado digital. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas também saberem dessa dica. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Até mais!